Ele resolveu trazer um aviãozinho de corda, que tem motor já, mas é preso numa corda, não era de controle remoto, então você fica girando o aviãozinho, e foi a distração no fim de semana, na outra vez que o Ayrton veio para o Brasil, ele já veio com um aviãozinho de isopor, para querer brincar com o de controle remoto que ele achou na Inglaterra, que ele trouxe da Inglaterra, que não tinha, só que antes dessa brincadeira toda, a gente brincava com lancha, ele trouxe uma lancha, escrito John Player Special, preta, com controle remoto, e aquele carrinho, meu pai também tinha aqui, a gente brincava e tal, e ele começou a trazer esses brinquedos para cá. E aí, ele resolveu também experimentar o aviãozinho de controle remoto, que era de isopor.